Vamo, 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 velho Bora, bora Sai outro, sai Coxa Vamo, isso Peste de lado, Ravi, peste de lado Peste de lado Bora, vai marcar deste lado Vamo, vamo, isso é Vamo, domina, coxa Joga-me essa bola, Lucas Vai outro, sai Sai outro Onde é que andas, Daniel? Onde é que andas, Manel? Peste de lado, peste de lado Bora, bora